Sla Turcoglu, se foi um amor de verão e já acabou, não foi amor a Sla tem apenas 24 anos e tem muito pela frente, ela sempre afirmou com muita clareza em suas entrevistas que está focada nela trabalho. Foi até um milagre ela ter aparecido com ela em público porque era discreta em seus relacionamentos, acompanho essa garota e gosto de como ela se posiciona na vida privada, nunca vi nenhuma fofoca sobre ela até hoje. Além do período em que esteve com o ator Alil, com quem atuou na série de TVI, ela vive uma vida amorosa nas redes sociais e nenhum dos dois confirmou esse relacionamento até o momento. Tanto Sla quanto Alil mantém segredo sobre suas vidas privadas e estão certos. Como os atores e outras histórias precisam exibir seus projetos e os fãs os apoiam, a vida privada pertence apenas a eles. Essa é a minha opinião Sla, sempre Sla, sou fã dela. Abordagem orientada para a idade e a carreira de Sla Turcoglu Metin afirma que Sla tem apenas 24 anos e está focada na carreira. Isso mostra que ele tem uma abordagem profissional apesar de pouca idade. Seu foco em seu trabalho é um indicador de seus objetivos futuros e desejo de sucesso. Isso mostra seu potencial como jovem talento. Relações discretas e privacidade Afirma-se que Sla age discretamente em sua vida privada e mantém seus relacionamentos longe dos olhos do público. Isso mostra que ele mantém sua confidencialidade e respeita sua privacidade em relação à mídia e ao público. O texto enfatiza que a vida privada de Sla não é pública e que ela assume uma posição firme sobre esta questão. Isso mostra que ele mantém seus limites pessoais. Sobre relacionamento e Alil Afirma-se que Sla teve um relacionamento com Alil por um tempo, mas afirma-se que esse relacionamento terminou e nenhum dos dois aprovou esse relacionamento. Isto reflete a sua atitude em relação à proteção da sua privacidade. Não há evidências de que ele tenha uma vida amorosa nas redes sociais e não há rumores sobre seus relacionamentos. Isto enfatiza que as vidas privadas de Sla e Alil devem ser respeitadas. Equilíbrio entre trabalho e vida privada Metin afirma que Sla se concentra em seu trabalho e mantém sua vida privada separada do trabalho. Isso significa que para muitas pessoas é importante equilibrar trabalho e vida pessoal. Admiração e respeito O autor expressa sua admiração por Sla e respeita sua vida privada. Isso mostra que os fãs de Sla estão interessados não apenas em seu trabalho, mas também em sua vida pessoal. Não divulgar relacionamentos ao público No texto, afirma-se que Sla não revelou seu relacionamento ao público e agiu de forma muito secreta a respeito. Esta abordagem reflete o seu desejo de proteger a sua vida privada e mantê-la longe da atenção do público. Proteção da vida privada contra o interesse público Manter a vida privada de Sla longe da atenção pública enfatiza a necessidade de proteger a vida privada das celebridades. Isto pode ser visto como um mecanismo de defesa contra a pressão da mídia e do público. Relacionamento com a mídia e a opinião pública O texto reflete o interesse da mídia e do público pela vida privada das celebridades. No entanto, a forma como Sla administra essa atenção e mantém seus limites é enfatizada como um ponto importante. Importância do equilíbrio entre trabalho e vida privada A importância que Sla atribui à sua vida privada reflete a importância do equilíbrio entre trabalho e vida privada. Isso demonstra a necessidade de muitas celebridades equilibrarem suas vidas pessoais e profissionais. O impacto de Sla nos espectadores e fãs O texto expressa a admiração do autor por Sla e o respeito pela sua vida privada. Isto mostra que as celebridades também podem influenciar e inspirar o estilo de vida dos seus fãs. Bom senso e abordagem madura de Sla Afirma-se que Sla se comporta com prudência e maturidade nos seus relacionamentos e na vida privada. Isto mostra que ele possui um alto nível de maturidade emocional, apesar de pouca idade. Manter o relacionamento e a vida privada confidenciais e com respeito A confidencialidade da vida privada de Sla e o facto de ela não trazer as suas relações para a esfera pública visam proteger a sua dignidade. Este é um esforço para tentar evitar especulações e fofocas. Não misturar vida privada com negócios Metin enfatiza que Sla não mistura a vida privada com o trabalho e faz uma distinção clara nesta questão. Esta pode ser uma precaução para evitar que a carreira profissional afete a vida pessoal. Interesse público e vigilância O texto reflete o interesse do público pela vida privada das celebridades. No entanto, celebridades como Sela e Elil tentam equilibrar este interesse protegendo as suas vidas privadas e estabelecendo limites. Responsabilidade das celebridades de dar o exemplo A abordagem de Sela para manter sua vida privada em segredo fala da responsabilidade das celebridades de ser um exemplo para a sociedade. Ao concentrarem-se no seu trabalho e protegerem as suas vidas privadas, podem dar um exemplo de equilíbrio saudável aos seus fãs. Abordagem focada no relacionamento da mídia e do público O texto salienta que o facto de Sela manter a sua vida privada em segredo é por vezes visto como um ponto de interesse pelos meios de comunicação e pelo público. Os relacionamentos e a vida privada das celebridades são questionados pelo público. Mídias sociais e relacionamentos com celebridades Matin afirma que Sela permanece em silêncio sobre questões de relacionamento nas redes sociais. As redes sociais têm o potencial de trazer a vida privada das celebridades para uma plataforma mais pública, e pode ser necessária cautela. Especulações públicas Afirma-se que existem especulações não confirmadas sobre o relacionamento de Sela e Alil. Isso indica que os relacionamentos e a vida privada das celebridades são monitorados cuidadosamente e podem causar especulações. Proteção da identidade pessoal e profissional O esforço de Sela para distinguir a sua identidade pessoal e profissional é importante para que a sua carreira e vida privada não interfiram. Essa pode ser uma estratégia para manter o equilíbrio entre suas conquistas profissionais e sua vida pessoal. Impacto do Fondon e dos Seguidores O autor expressa sua admiração por Sela e isso mostra a influência das celebridades na vida de seus fãs. As celebridades devem ter cuidado ao direcionar a atenção e o interesse de seus seguidores. Profissionalismo em terra-idade Afirma-se no texto que Sela tem uma atitude profissional apesar da pouca idade. Isso destaca sua dedicação à carreira e respeito pelo seu trabalho. Proteção da vida privada e das redes sociais A abordagem de Sela para manter a sua vida privada reflete as dificuldades enfrentadas pela vida privada numa época em que as redes sociais se generalizaram. As redes sociais podem tornar-se mais intrusivas na vida privada das celebridades. Pressão no relacionamento com celebridades O texto afirma que as relações de Sela e a Lille são uma questão de interesse público. Os relacionamentos com celebridades podem se tornar mais examinados e criticados sob pressão pública. Equilíbrio entre vida profissional e privada e expectativas sociais A abordagem de Sela para se concentrar no seu trabalho e proteger a sua vida privada ocorre num ambiente onde a sociedade espera que as celebridades mantenham o seu trabalho e a sua vida privada em equilíbrio. Manter esse equilíbrio pode ser uma tarefa desafiadora. O efeito de Sela nos fãs O autor expressa sua admiração por Sela e isso mostra a influência das celebridades na vida e no modo de pensar de seus fãs. As celebridades devem agir com consciência desse efeito. O efeito de Sela e histórico de Sela e Short universão O efeito de Sela efora